Olá pessoal, hoje estamos mandando a atualização dos robôs e queria explicar um pouquinho como é que a gente deve proceder para atualizar o robô, fazer a atualização. Então eu vou abrir aqui o meu MetaTrader para a gente fazer esse procedimento de atualização. Então aqui com o MetaTrader aberto, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente tem que prestar atenção para ver quais os robôs que eu tenho aberto antes de fazer a atualização. Eu consigo fazer isso vendo aqui nessa área das janelas. Então aqui eu vejo que eu tenho um QuantLab, que é o aplicativo do QuantLab, eu tenho um robô EFR2 cíclico, dando um duplo clique aqui eu consigo ver os parâmetros. E eu tenho outro aqui com o EFR2 cíclico. Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar as configurações de todos os robôs para que quando a gente faça a atualização eu consiga não perder as configurações que eu tenho salvas. Então é isso que que a gente vai fazer. A gente vai vir janela por janela, salvar a configuração do robô, salvar os parâmetros, esses parâmetros aqui que estão aqui, para depois a gente atualizar o robô, recarregar cada um dessas configurações e ele ficar funcionando como estava antes. Para fazer isso a gente vai usar as templates. O que é a template? A template ela salva todas as configurações que estão em uma janela gráfica, inclusive o robô. Então eu vou vir aqui na primeira janela, clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte da janela, templates, salvar template. A do QuantLab não precisa. Vou colocar aqui então o robô, por exemplo o robô, vou colocar aqui em smile3, que é o gatilho que está agora, no caso do EFR2 pode trocar, e vou botar janela 1, por exemplo, só para a gente conseguir depois recuperar isso. Robô, smile3, janela 1. Dei um ok, então salvar ali, e agora eu passo para a próxima janela. Faço a mesma coisa, clico um direito, templates, salvar template, e aqui eu faço a mesma coisa, robô, trpl4, janela, janela 2. E pronto, dou um salvar e ele já salvou. Por que eu tenho que fazer isso antes de copiar o arquivo dos robôs? Porque depois que a gente troca o arquivo dos robôs, a gente faz a atualização, é bom ter essas configurações salvas, caso tenha algum problema de validação, alguma coisa, aí a gente não perde essas configurações. Segundo alerta que a gente tem que ter, se a gente está atualizando, é importante a gente ver se tem posições em aberto. O ideal é não ter nenhuma posição em aberto, para a gente fazer a atualização. Mas se você está utilizando só o IFR2 cíclico, mesmo que tenha uma posição em aberto, ele não vai fechar a posição. Porque os outros robôs, no caso do 1.2.3, o robô da primeira barra, eles fecham a posição quando a gente fecha o robô. Então, por isso que o ideal, de fato, é não ter nenhuma posição para a gente colocar o robô para rodar. Feito isso, agora sim, a gente vai pegar os arquivos que a gente está enviando para você, na atualização, para a gente, de fato, atualizar os robôs. Eu agora vou pegar os arquivos, de fato, do e-mail, para fazer a atualização. No caso aqui, eu vou atualizar todos os robôs, mas não importa. Se fosse, por exemplo, uma atualização só do IFR2 cíclico, aí você só pegaria do IFR2 cíclico. Se fosse uma atualização só do Bollinger, por exemplo, ou do 2.3, ou do QuantLab, pegaria só esse arquivo. Não importa qual robô que está sendo feita a atualização. Importa, sim, que a gente pegue os arquivos que foram enviados para o e-mail e aí substitua o nosso MetaTrader. Aqueles que não têm atualização, simplesmente, não vão ser substituídos e vão continuar funcionando normalmente. Então, eu copiei aqui os arquivos que eu peguei no e-mail e agora eu vou no meu MetaTrader. Meu MetaTrader aqui. E eu vou aqui no menu Arquivos, Abrei Pasta de Dados. Vou na pasta MQL5, Expert, e dou um colar aqui. Então, eu copiei da pasta dos arquivos que vieram do e-mail, dei um copiar aqui. E agora eu vou na pasta MQL5, Expert, e vou dar um colar aqui. Ele vai pedir para mim substituir todos os arquivos e pronto. Aí a gente diz que sim, substituí todos e pronto. Agora o que a gente vai fazer? Simplesmente fechar o MetaTrader aqui e abrir ele novamente. Os robôs já vão estar atualizados. A gente sempre diz a versão, que o robô está ali. Por exemplo, Quantio FR2 Cíclico, versão 1.19. E você pode vir aqui e conferir. Claro que daqui a pouco a gente vai mandar uma atualização 1.20. No e-mail vai estar descrito qualquer versão. Aí você não vai estar olhando a 1.19 aqui, vai estar olhando a 1.20. Então a gente sempre tem que conferir aqui se a versão está certa. Se por um acaso não atualizar, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é clicar com o direito aqui na janela gráfica, template, e aí selecionar. Robô, Smile, janela 1. Que era a minha janela 1 aqui. E aí ele vai puxar as configurações que eu tinha salvo antes. E aí depois eu vou para a janela 2. Robô, TRPL4, janela 2. E aí ele vai recarregar de novo e vai puxar a atualização. O procedimento para atualizar é esse. Qualquer dúvida a gente fica à disposição. Você vai ter as informações de contato com o atendimento nesse e-mail. E a gente fica à disposição para ajudar vocês. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção e um ótimo dia para vocês aí.